E está no ar, vai começar, só não esquece de limpar Manicor, tranque o leão na jaula Manicor, microfone ligado, convidado sentado Ouve essa merda, senão não está desempregado Manicor, um programa tão sensacional Sucesso, até no canabial É mais jovem mesmo Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para tudo o Brasil Este é o programa Pânico Hoje é dia 2 de outubro, dia da não violência Muito bem, e hoje também é aniversário de Rodrigo Espátula Aí sim, hein? Rodrigo Espátula, Scarpa, nosso querido repórter Vezo Está comemorando mais um aniversário hoje Eu peço para que você, querido ouvinte do Pânico O Vezo, como você sabe, agora ele é locutor lá do... Sea World Sea World Ele trabalha no Sea World fazendo as apresentações da Orca O intervalo Está morando lá na Flórida Sim, inglês Inglês E o Rodrigo Scarpa continua no seu Insta Mande rolas para ele Boa, entra lá Rodrigo Scarpa, aniversário do Rodrigo Parabéns, Rodrigo Valeu, Rodrigão Valeu, grande pessoa Hoje, fazendo aniversário Tchau, com o pai Muito bem Hoje é dia da não violência Não queremos treta aqui Inclusive, eu soube o texto, né? Esse é o texto É o texto do pai Chama o pai aí, por favor Esse texto aí eu escrevi Eu acho por causa da não violência É, ele quer sempre que eu fique fazendo tretinha com os outros Passando treta aí Mas aí que é legal É, aí que é legal Faz você nas suas redes sociais Aliás, aliás Eu gostaria de tocar no seu nome daqui a pouquinho Ah, tá Gostaria de tocar no seu nome Muito bem Como disse o nosso querido Alex Paim Hoje é dia da não violência E a nossa querida Arícia está na roça É isso, Marcos? Que isso, mano Está na roça, mano A menina, em vez de fazer o que ela sabe fazer de melhor, mano Ela não fez nada Todo mundo esperando Um mamilho Ou quem sabe Uma lasquinha do sushi, Marandro E ela não fez nada disso Está na roça, Marandro Too black, too plain Too black, too plain E eu já ouvi falar aqui em redes sociais Que a gente faria uma campanha Sim Para Para ela ficar lá Porque que ela fique eternamente Nós queremos que ela continue Na fazenda Por favor, vote Então vamos pôr essa rede Mesmo falando mal? Mesmo falando mal Para monitorar A outra face, Emílio Entendi Não, não é cristão, não Não é isso Com licença, Emílio É manter ela longe daqui É o seguinte Vote Vote para ela ficar E vote para ela ser a campeã Para ela ganhar o prêmio Para nunca mais vir encher o nosso saco Acho que não Eu faria uma coisa Que você está sendo bonzinho Porque ela fica até o final E ela perca no final Vote para ela ganhar Para ganhar o quanto que é o prêmio? Dois milhões Para ganhar os dois milhões De reais E não encher o nosso saco Boa Porque as pessoas que estão bem Que estão com grana Não enchem o saco Isso, isso é uma verdade Melhor coisa E esse é o nosso objetivo Nesse momento Muito bem Hoje nós teremos o convidado aqui Que vai falar sobre o ecoturismo É isso Meu querido presidente É isso aí Falando Ele é embaixador do ecoturismo Ok Nesse tocante Eu nomei ele O que é ecoturismo, Bolsonaro? O ecoturismo São pessoas que vão, por exemplo Por Jalapão Ok Vai lá Nada peladinho Dá uma cutucada lá Dentro das águas cristalinas Ok E esse cara é embaixador Entendi Nesse tocante aí Entendi Qual é embaixador? Sexta-feira amanhã Amanhã não Sexta-feira aqui no Pânico Depois de amanhã Depois de amanhã Meu menino vem aí Dudu Aqui no programa Vem aí, meu menino Eu fiz uma piadinha aqui com o Dudu Mas a Paulinha está com medo Por quê? Por quê? Por quê, gente? Ela está com muito medo Não, vou falar Piadinha boa Ela está com medinho Cadê essa dia aí, pô? Ela está com medo Ela está com medo Não pode errar agora Por favor, Emílio Não faça essa piadinha do Dudu Então, em nome da Paulinha Que eu considero muito Eu não vou falar Mas nós temos um novo contratado Aqui na Jovem Pô Vocês sabem que toda empresa Existem pessoas que gostam da gente Sim E existem pessoas que nos odeiam Verdade O Samy nos ama É verdade Olha o que ele trouxe de presente Você está brincando Muito chique Trouxe aqui para a gente Você não pode, gordão Posso sim Eu vou fazer cirurgia mês que vem Eu estou aproveitando agora Então, nós vamos falar com o Samy aqui Muito obrigado Nosso Ben Steeler brasileiro Mimo Exatamente Samy Dana está aqui E trouxe informações Da sua viagem recente Para a Virgínia Ele foi lá dar uma palestra Foi lá É uma universidade Universidade de Darden Nona melhor do mundo Em MBA E a cidade de Charlottesville Que fica na Virgínia Exatamente Terra de Olavo de Carvalho Olavo de Carvalho Ele estava lá Ele estava vendo a sua palestra De longe Você até que fala bem Só que tem muitas coisas Para aprender É, eu estou tentando aprender Principalmente sobre formas Exatamente Do mundo É, mas não caia em fake news Não vou cair Mas você foi lá fazer exatamente o que? Então, eles têm acordos com a FGV Então, eu estou escrevendo alguns casos São acordos de pesquisa Então, a gente tem feito algumas pesquisas em conjunto E os gringos adoram o Brasil Porque é um mercado emergente As coisas funcionam de forma diferente aqui Então, eles querem Uma vez por ano Eles mandam 20 alunos aqui Para conhecer Então, eles Vêm para São Paulo Para o Rio de Janeiro Para virar homem Para virar homem É um intercâmbio que você faz É uma espécie de intercâmbio Mas é para negócios Então, eles Entendem Quer dizer Eles começam a ficar preocupados Como é difícil empreender no Brasil Exatamente E aí o cara sai do sub-17 E vai para o profissional Exatamente Que nós aqui no Brasil Sabemos como toca o pandeiro É, ganhar dinheiro lá é fácil Aqui que eu quero ver Exatamente Eu quero saber o seguinte Como é que está o seu bolão aí O meu bolão Você está ganhando ou não? Estamos em segundo lugar de 18 Segundo lugar de 18? De 18 Estamos na frente de todos os famosos Então, de Vanderlei Ah, Vanderlei 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 Que a Mariana adora o Vanderlei Adora O Flávio O Mauro Betting Também conhecido como Peruca O Zé Peruca Jamais pode falar O Zé Peruca Caga muita regra Caga muita regra O Zé Peruca O Grêmio é favorito O Grêmio é favorito Eu não estou considerando os aqui Mas eu acho que é 50 e poucos por cento Grêmio Vitória Uns 30 Flamengo E 20 empate Legal Empate sempre é raro Não é um resultado tão frequente no futebol Entendi Mas qual é a matemática rápida que você faz? A matemática você olha 17 variáveis A gente tem o modelo lá Futscience.com Que faz 17 variáveis Quanto time chuta Quantos gols fez O juiz O juiz não Mas se joga em casa ou não E aí vê a chance de marcar ou não Ataque contra a defesa Basicamente isso Então, por exemplo Hoje está mais para o Grêmio do que para o Fala bem Porque o Grêmio joga em casa também Em Porto Alegre Por casa é importante Quero ver se fazer da fazenda Dois jogos, né? O Marinhão Dois jogos São dois de voto Eu vou fazer com o Chico Barney Fazenda Eu quero ver se você Fazer a matemática da fazenda Eu acho que a Arícia fica Você acha que ela fica? No meu modelo fica Arícia Grava Tuas mundas Nós também estamos com você Ela tem que ficar até Fica Arícia Hashtag fica Arícia Até ganhar Até ganhar Certo Bom, para o resto da vida Você esteve lá E o que você viu de interessante Que você tinha trazido A gente trouxe uma coisa Que me deixa triste Teoricamente Para homens E mulheres racionais Quanto mais opções Você tem Mais feliz Você fica Então Se você tiver muita opção Você fica feliz É melhor ter dez opções Do que ter cinco Sendo que nas dez Contém as cinco primeiras Mas eu percebi Que não é bem assim Muita opção A pessoa fica triste Eu fui comprar cereal No supermercado Tinha um corredor inteiro Eu até gravei Isso é verdade Eu vi Tem a gravação Tem a gravação Então põe aí Temos imagens O americano gravou tudo errado Pânico Estou aqui em Virgínia Nos Estados Unidos Vim a trabalho Mas Como você disse Estou aqui pensando Cá com meus botões Qual o limite da escolha? Muita opção É bom? Gera tristeza? Ou felicidade? Em tese Quanto mais opções Melhor Suponha que você seja americano Que ela queira comprar um cereal Olha só Quanto tem de opção aqui Mas continua aqui Tem aqui 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 Mas meio Inesgotável Parece Caraca É muito Insuportável Você perde Fica a pergunta E eu vou responder Depois De preferência ao vivo Qual o limite Do número De opções? Boa pergunta Ah, mas peraí Os limites são perigosos Você falou Tristeza Mas eu prefiro usar Um outro Um outro adjetivo Para isso Eu acho que Quanto mais Você tem mais ansioso E arrependimento Você pode falar Por que eu escolhi Aqui Anitta Por exemplo A Anitta Tem relacionamentos Muito curtos E ela está infeliz Ela está com depressão Por que? Muito opção Porque ela fala Fiquei com esse cara Mas será que ele é o melhor? É Você Escolher Você tem duas opções Quando você escolhe um Você rejeita um Se eu te dou dez opções Você tem que rejeitar nove Se eu te dou cem Noventa e nove Então Talvez seja A A A grande Questão De quem tem muito dinheiro Ou tem muito poder Mas deixa eu falar Dinheiro eu já resolvi Já resolveu Eu já resolvi Porque eu dou muito dinheiro Tá resolvido Dinheiro É a coisa mais fácil Você resolveu Quando você tem muito Você doa Você faz bem né Você se sente bem As pessoas agradecem Você se sente mais poderoso O problema é mulher A maldição O meu carro Tem cinco insufilmes Um atrás do outro Já viu chegando aqui na rádio As mulheres atacam Batendo no pico Jogam calcinha Eu vi Esse é o problema E como você faz Dinheiro Não Eu vou pondo insufilme Eu já estou no quinto Aquele insufilme G5 Aquele que é proibido Isso Então aí eu já resolvi Mas o problema tá o que? No número Quantas opções A gente tem Pra ser feliz Em tese Nenhuma é péssima Ou uma é muito ruim Você tem que ter alternativas Mas é um número próximo a cinco Mais do que cinco O cérebro não processa Então você começa Ficar em dúvida Vai comprar um carro Você começa a fazer Test drive Em duzentos lugares Você não compra nenhum Você fala Eu vou me arrepender Quando você tava nos Estados Unidos Quantas camisetas Camisas você tinha Pra escolher Pra chegar nessa Eu Só tinha essa Eu só tinha essa Eu só tinha essa Então você não Já foi direto Em geral O Augustinho Carrara Estão me obrigando A usar camisa Porque eu queria usar Camisetas pretas Ou brancas Que eu tenho É o nosso padrão Que é o meu padrão Cebolinha De ser feliz Mas isso é verdade Os empresários Têm poucas roupas Não é isso? Não Que consome tempo E consome não é só tempo Energia mental Você fica perdendo Tipo Eu queria só comer um cereal Você tem que ficar meia hora Vendo as opções Preço Agora Restaurante aqui em São Paulo Aqui no Bixiga Que é perto da rádio Você pode comer carne Peixe Frango Risoto Massa Salada Eu odeio Não me convidem Pra ir em cantinas Não, porque você fica irritado E quilo E sempre Quilo você come mais É horrível E aí sempre um amigo seu Ou a pessoa que estiver te acompanhando Vai escolher um prato melhor Então É verdade Muita opção Causa irritação Na União Soviética Cadê os nossos Esquerdistas? Hoje não tem aqui Hoje não tem Não tem Na União Soviética Tinha uma calça jeans O cara não tinha Que reclamar E sem bolso Ela quer e acabou Fala na cara É Então, mas Sammy Você falou um negócio Muita gente está brincando Com o assunto Que eu considero um assunto sério É sério E é muito bom a gente ter um cara Que trabalha com essa probabilidade Porque você vê isso É lógico A gente fez a brincadeira do cereal Com dinheiro Com mulheres Que é algo que graças a Deus Pra gente não falta Porém Eu vejo Os jovens hoje em dia Na escolha da profissão A ansiedade que eles têm Em saber O que eles vão ser Porque hoje em dia Me parece que não tem mais Só Ah, o que eu vou fazer Medicina Direito Engenharia Influenciadora Eu posso ter uma gama Muito grande De Como é que o cara faz Então, não tente comparar todos Você vai ficar infeliz E vai se arrepender O pior não é o tempo Que vai tomar pra decidir É você falar Putz, escolhi errado Aí você vai ficar amargurado Então, escolha quatro opções E só estude quatro Seja pra profissões Seja pra roupas Alguém estava falando Que a Marina demora horas Pra se trocar Muita maquiagem Começa às 5h30 A maquiagem Começa Ela acorda cedo Só pra se trocar Qual que é a melhor coisa Você já ir pensando Eu, por exemplo Todas as minhas camisas São lindas Desse jeito São Essa é do Faustão Não é nada Do Agustinho Carrara Só é camisa De traficante colombiano É verdade Linda essa camisa Vem ver se nos Estados Unidos Alguém mexeu comigo Nosso Ben Stiller Brasileiro Tá lindo Mas não é isso Sem contar as camisas Do figurino Eu só tenho uma opção Então não dá pra eu ir Num lugar e falar Putz Eu podia ter ido Com uma roupa melhor Eu não tinha uma roupa melhor Então isso dá uma alegria Dá mesmo Que você faz E eu tô bem Então assim Custo mental A energia mental Que cada decisão te toma Isso vai Vai sugando a pessoa E a pessoa fica exausta No final do dia Os jovens Tem que tomar Você vai no Starbucks Você tem que escolher Entre 200 tipos de café Pra putin no moca Com caramelo Eu só quero um café É muito chato O Bernie Sanders Que é um dos três líderes Da campanha primária Pro Partido Democrata Que tá sendo sabotado Pelos elementos De extrema esquerda Do partido Ele tem advogado Pra limitar o número De desodorantes Disponíveis Nas prateleiras Você acredita? Pois é Vai ao encontro Do que você tá dizendo É Porque senão Você fica com muita opção Então escolha é bom Eu sou a favor Da livre escolha Mas Como pessoa Saiba que você não consegue Comparar muitos Quatro é o número ideal Cinco no máximo Mais do que isso Esqueça Não importa se é Parceiro ou parceira Namorado ou namorada Roupa Profissão Não importa Investimento também Mas você acha que isso é porque A consequência Que a gente fica preocupado É Você se culpa Se eu te desse Vamos pensar União Soviética Isso tá no livro Do paradoxo da escolha Se você estivesse Na União Soviética Você ia comprar calça jeans É aquela E acabou Exatamente Se não ficou bem Você ia falar É a vida É a única que tem Você ia ficar bravo Com o sistema Mas acabou Se eu te der 100 opções De calças jeans E hoje você tem Mais do que isso Aqui no Brasil Você tem lavagens Recortes E um monte de outros Nuances Se você não comprar Uma calça que ficou boa Você vai se culpar Fala Eu não escolhi bem Então você toma a culpa Então você fica amargurado Vem a comparação Vem a comparação E aí é o que a gente sofre Quando a gente se compara Com alguém Será que essa calça é a melhor Vão gostar do como eu tô É e você mesmo Tem que vestir bem Tem várias Várias que vestem bem Só funciona Pra empresários Bem sucedidos Pessoas que querem Trabalhar E não querem perder Pessoas que Precisam da aparência Da beleza Ela vai ficar Com tentativa e erro Do que ela vai vestir Mais bonito Mais ou menos O Steve Jobs Ficou famoso Por aquela camiseta lisa Com gola alta Que é uma Então quer dizer Algumas celebridades Põem uma espécie de uniforme Pra virar a marca Da pessoa Ele diz Quem tem a necessidade O cara vai numa reunião Ele precisa colocar Um belíssimo terno Colombo Pra impressionar Exatamente Três vezes O Steve Jobs é bilho Já tá lá Ele pode vir de regata Pelado Ele não tem que fazer Igual nós A gente compra aqui Dez vezes Essa camisa eu tô pagando Desde o ano passado Tem que usar Todo dia E você tá fazendo Um negócio de educação Financeira também É na verdade Eu tava lá nos Estados Unidos E aí eu fui jantar Na casa de um professor E o filho dele Estuda num colégio público A maioria dos americanos Os colégios públicos São bons E a Na verdade Era filha Tinha sete anos E já tinha educação financeira Na escola E eu vou fazer Uma enquete aqui Alguém sabe O que é custo de oportunidade? O Marinho talvez saiba Uma oferta Não, custo de oportunidade É um conceito A filha dele sabia Com sete anos Na escola É matéria obrigatória Vou explicar Questão de vantagem comparativa É, vantagem comparativa Porque o cara fala assim Emílio Me dá cem mil Que eu vou te retornar Mil reais Qual que é o custo? O custo é que Esses cem mil Não estão parados Então o cara Não tá retornando mil reais Se normalmente O Emílio já retorna Oitocentos reais Pra cada cem mil O cara só tá adicionando Duzentos Você vê que não é Um conceito difícil Mas não é tão básico Aqui nas escolas Eu acho que tem muito isso Foca em coisas Que não são tão importantes Física A gente vai ter um biólogo Hoje é importante Biologia é Química é Mas eu não acho Que é mais importante Que a educação financeira As pessoas fazem Cagadas financeiras Diariamente no Brasil Verdade É umas coisas Eu cheguei nos Estados Unidos Na palestra e falei Você sabe que no Brasil A taxa de juros É 15% No cartão de crédito Os americanos Ficaram abismados Mas eles acharam Que a taxa era anual E é mensal essa taxa Ele não acredita Você que gosta de Alguém falou Traficante colombiano Você que gosta de tráfico Você que gosta Você que gosta de cocaína Muito rentável Marca 8, 10 Mas a taxa Tem um estudo Que pegaram a taxa Do agiota Da máfia Ele cobra menos Do que os bancos Cobram no cartão de crédito Do Brasil É verdade Vale mais confiar Num traficante Do que no banco Melhor ser banqueiro No Brasil Do que mafioso Paraíso dos rentinhos Para ver como a gente No Brasil É muito bom Exatamente Chupa a geórdia E o dinheiro no banco No Brasil Também não existe Esses juros falam Não sei se você me corrija Que no Japão Se você deixar o dinheiro No banco Você paga Que os juros É negativo Na verdade Não para o banco Os títulos públicos Japoneses Mas no banco Você tem uma conta Como se fosse um Um cofre Não rende nada Mais segura É que o título público Como é uma garantia Do governo Você paga menos Você paga mais Do que você vai receber Você troca mais Por menos O que fere a lógica Uma bela aula Obrigado Uma pequena aula Aliás eu vi você ontem Fazendo a unha Aqui na Janete Ah não Quem Eu faço Você Não a Marina Ou o Sam O Sam Tá fazendo a unha É mais econômica Não eu faço Não pede depilação Aqui embaixo Não você é fazendo O Jack Janan Não Isso não Tinha uma caída Caiu a mensalidade Tinha aquele sabonete Cara Não é cabelo Depilação você faz Dinheirinho A mesada saiu Só do débito Eu sei que você tá Com um pouco de ciúmes Porque o meu salário Subiu E ele tá mais alto Que o seu Tô sabendo Meu é CLT velho Então Minha CLT de quinquênio Eu tenho quinquênio Aqui ó Você não sabe Que eu tenho de quinquênio Tudo bem Eu entendo você Eu entendo a sua raiva Mas tá tudo certo Pra mandar embora é 40% É Por isso que o cara nunca sai É Sou CLT meu Sou do Do sindicato Do sindicato Sindicalismo PSTU É PSTU Direitos Então não vote em patrão Trouxa Não Trouxa Eu tô ganhando mais que você Mas tá tudo certo 40% Manda embora o menino 40% Por isso que não manda Direto na conta Mas quem vai querer mandar você embora É o petista ali com Com Tô discutindo Com lacinho e tosa Você tava aqui na Janete Tava fazendo mão Você não ia Sempre fui aqui embaixo Não dá pra ir É sujo Não Eu faço Pior é fazer permuta Na Janete Não tem permuta Não tem permuta Janete Janete Não tem permuta Não Eu fui Ontem eu tava no Romeu Eu fui do de manhã E depois eu fui fazer meu amor Ela trouxe até a permuta aqui É Hoje eu que trouxe também É mais uma permuta É cada hora A gente tem uma permuta Robert permuta Uma nova vertente É mentira Não é mentira Quem trouxe Na verdade Tá ali ó É o mensalinho do pânico O pessoal tá dividindo o dinheiro É a rochadinha O negócio é gastar Menos do que ganha É É simples É simples Não é Agora o cara Gosta de um coach financeiro Por exemplo Você trouxe Esse chocolate aqui Esse chocolate aqui É 50 euros a caixa Eu por exemplo Se eu fosse dar um presente Pra vocês Da minha atual situação Eu traria um bis Não um bis fino Aquele bis mais grosso Que é gostoso Que é uma delícia Muito bom Bis extra Bis está lindo Mais um só É uma caixinha daquele bis E é pra você Não precisa ostentar É não É que é pra tentar agradar Adoçar os amigos Muito obrigado Adoçar você Porque me falaram Quando eu entrei aqui Você tem que puxar o saco De todo mundo Aí o de quem? Do Tutinho e do Emílio Sério Acertaram Para o resto Esse bando de humorista Não manda porcaria Até a gente começar A te imitar E você pegar pilha Vou falar pro sindicato Vou trazer já já Sem tocar nesse assunto Não, não Eu tô falando do Samy Calma, Peppa Calma, Peppa Os caras são os putas A isqueira Que isso, gente Vocês ficam dando muniçãozinha Mas é o legal, né? É legal Pra dar risada é legal Deixa eu bater lá no homem Muito bem Deixa eu falar agora Do Valsir O Valsir aqui está Ele está no Arroba Programa Pânico Que é o nosso canal Inclusive já tem camiseta Veja você Vê de Valsir Olha aí Vê de Valsir Sensacional O Vê de Valsir É um websérie Que está indo no Arroba Programa Pânico Toda terça-feira Tem um episódio E nessa semana Saiu um ontem Você não esteve aqui ontem? Não tive E tá divulgando hoje Eu vim aqui Ontem saiu o episódio Culinária, Emílio Culinária 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 Gravei com o Mohamed Quem é o Mohamed? Essa é a bela da gastronomia E a gente fez um prato Que é o franzanha, Emílio Um prato tradicional Da minha família Como é que é? Franzanha O que é franzanha? Um prato que a minha família fazia Minha família tinha um sítio E eles alimentavam As galinhas Desde criança Com lasanha Aí a galinha Já nascia com lasanha Era só assar Entendi Era recheado Aí como eu não Tinha mais esse acesso Eu chamei o Mohamed E a gente fez uma Franzanha Então é um prato Sui generis Isso Chama-se franzanha Isso, é uma refeição Completa em qualquer situação Então tá lá agora Disponível No arroba Programa Pânico Mais um episódio Da série Valsir O Caçador de Vios O Mohamed Você já assistiu? Eu já assisti dois episódios Vou ver Assisti lá o próximo Eu não assisti O primeiro Assisti lá Você vai gostar, Emílio Tá legal Emílio, se eu for passar Meu Instagram Pra que o pessoal Não me mandar nada mais Por favor Entendo Hoje é pro Rodrigo Vesgo Hoje é pro Rodrigo Scarpa Quem não quer mandar a sua Entra no Google Então entra lá no Instagram Do V de Valsir Arroba V de Valsir Que lá tem todo o canal Pra você ver a websérie No arroba Programa Pânico Se breve aí Quando eu tiver mais seguidores Eu vou sortear uma dessa Aqui pra galera Dá um iPhone Dá um iPhone A camiseta velha Não, comeu suor ainda Por que você não dá um iPhone? Pode ser Esse novo Que os caras querem É, o meu é Boa, boa Estamos com o Robert aqui hoje Que é um cabeleireiro É isso? Eu preciso Eduardo Nunes Preciso Pode falar aí no microfone Puxa o microfone só Puxa o microfone Boa tarde, galera Tudo bom? Boa tarde Beleza? Beleza demais Você é Robert mesmo Ou é só propaganda? Jabazeiro Só um jabá? Só um jabá Colocar em mim Ah, é? Paulinha, você faz alguma coisa? Não Um corte Nada Alguém do programa Utiliza o seu trabalho Pra isso ou não? Não, não utiliza Não E você é de onde? São Paulo? São Paulo É? Trabalha com o Vanderlei Nunes Ele é sobrinho do Vanderlei Nunes Trabalhei com ele 10 anos E acabei saindo pra abrir o meu salão Onde tá aquele maluco? Faz tempo que eu não vejo ele Eu vi ele lá Agora, nesse momento Ele deve estar no Shopping Guatemi Cortando algum caso Mas ele tá lá no Iguatemi ainda? Tá no Iguatemi no último ano Ele é gente boa, né? Ele é Ingenova Mas por que vocês brigaram? Eu encontrei com ele no Figueira Rubaiá É que agora não tem mais dinheiro Caraca Cara, Figueirinha é clássico Situação é assim Não tem mais dinheiro pra educação financeira Não tem dinheiro pra ir no Figueira Vamos na cantina aqui embaixo Não tem dinheiro pra vodka russa Smirnoff Exatamente O problema é quando a pessoa quer ter um padrão fora de sua realidade Claro Tá vendo, Marina? Claro Isso é uma pura verdade Aí vem a taxa do cartão Marina se adaptou Depois que congelaram o dinheiro Tá na janetinha Tá certíssimo Inclusive se você quiser fazer pergunta comigo eu aceito, tá? Eu vou lá É? Vou lá Sabia que tinha pergunto É depilação Pô, esse cara tem um puta salão no Guatemi É um puta salão É maravilhoso O dele é o outro O dele é o outro O seu é o outro Você traiu o seu tio? Brigou com ele A gente brigou Apunhalou o cara? Você brigou? Não, brigamos A gente teve Não é que brigou Eu quis seguir minha carreira Saí Mas não é briga A gente só Claro que é briga Apunhalou Apunhalou O Beca também Deixa eu falar pra você O cara que tem um salão é triste Por quê? Triste Por quê? Ganha muito dinheiro Eu vou explicar como é que funciona Porque é o seguinte O cara tem o salão Por exemplo Vanderlei tem lá o salão dele O cara é top Aí o que acontece Ele tem sobrinho Que vai lá O cara vai aprendendo Só olhando o Vanderlei Vanderlei, pô É Vanderlei Mas eu ensino Mãos de tesoura Calma, calma Calma Aí o que acontece Ele vai pegando a freguesia Um cabeleireiro É igual Um dentista Você não vai em outro Gerente de banco também faz isso Exatamente Leva a carteira Você não vai em outro Entendeu? Você não quer saber de outro dentista Você rola Certo ou tô errado? Porque é um momento Você não quer Principalmente cabelo Meu dentista é o doutor Mandia Há muitos anos Eu não troco Mandia Professor de música também faz isso Ginecologistas também Posso quebrar meu dente Em sertãozinho Eu falo Ô Mandia, tudo bem? Tô em sertãozinho Você fica escravo do cara Você fica escravo Então é o meu dentista É o Mandia Ele pegou a freguesia Do Vanderlei Aí quando ele faz o negócio Ele pica a mula E o Vanderlei fala Filha da mãe Rouba a clientela Rouba a clientela Paga menos aluguel Que o Iguatemi é caro Cobra mais barato Isso Todo mundo ainda acha Que o Vanderlei Tava abusando no preço Isso E ele sai como Bonitão Passa esse mousse no cabelo Isso gente Chama-se livre iniciativa É a maior sacanagem do mundo É Roubando clientes É um mercado É um mercado Livre mercado Não é isso? Livre mercado É uma concorrência É uma concorrência Vinha terro Trabalha sozinho É verdade Nem um trabalho E onde é que é o teu salão? Na Vila Nova Conceição Na Jax Félix Ó top Quem quiser ver no Instagram Aí o Dununes Oficial Dununes Dununes Oficial Dununes 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 Du, é só Du Dununes Então entra lá no Dununes Oficial Você é muito simpático Muito bonito Cabelo legal Comada agradável Ricardo Tomedo É O cara tá que tá Três botão aberto Posso começar o programa? Vocês não querem falar mal de ninguém? Queremos A gente? A gente sempre quer Não? Eu quero falar mal do shopping Cidade Jardim Que isso? Por que? Dunúcia Por que? Por que? Não, eu quero falar Eu quero falar Eu tava falando de economia que a gente não podia gastar tanto Eu fui no cinema ontem Eu gastei 200 paus 120 o cinema e a pipoca custa 80 Então é uma tristeza Vou voltar aqui pro cinema Que é isso que eu tô falando Olha o filme Ô permuta Puta loucura Puta loucura Uma pipoca 80 paus Vai lá no shopping Cotia Mas é que ele foi naquela sala Mas não sabia É Na sala VIP Qual é o filme? Coca trufada 80 paus 80 paus Você é trouxa Trouxa Ela que pagou Por isso que eu quero agradecer Mas qual é o filme? Vamos Yesterday Você foi ver Yesterday? Maravilhoso Você assistiu? Nossa, você gosta? É romântico, não? Peguei aqui no Né, Delar Você assistiu Yesterday? Você gostou? Gostei de Yesterday Boa ideia, né? O Joker Achei Achei Muito bacana Eu gosto de Beatles Romântico Vi Elton John também Aquela bicha maravilhosa Comece, amigo Você viu o filme do Rocketman Muito bom também Não, passei a vez Oi? Esse eu não vi, não Passei a vez É bom? É bom, é bom É bom o filme Suas indicações são boas Vou assistir Filme para a sessão da tarde Sai curtindo Então vou esperar chegar na sessão da tarde Tem o Coringa agora Ah, o Coringa esse aí eu quero ver Coringa é bom, hein? Esse aí eu vou ver segundinho Tá proibido em algumas salas O Sábio Ah, isso é uma É a melhor propaganda Isso é religião É o que é melhor É verdade Aí o cara quer ver Aí que vai ver mesmo Mas ele fala o que incentiva a matança em massa O bullying Pelo amor de Deus Porque a história do Coringa é o seguinte Quem fez é o Joaquim Fênix Sim Ele fez a coisa Teve que emagrecer Ficou, puta, parece o... Igual É, tá magrinho Parece Gustavo Mendes Aí o que acontece Pô, gordão O que? Não, é comparação Os caras... Deixa eu falar uma coisa pra você Os caras querem usar a gente pra fazer ativismo Cuidado com essa gente Cuidado É o Coringa à origem Exato O cara pegou o Coringa Por que ele virou o Coringa? Porque ele virou o Coringa E ele sofreu bullying Ele apanhava muito E por ele apanhar muito Ele virou esse vilão Que no último Sim Ele é o pior vilão de todos Sim, sim Mas ele é uma... É uma... Ele tá descontando na sociedade O que ele sofreu no passado Então eles falam que isso vai estimular no jovem Essas matanças Essas chacinas Essas coisas acontecem Tiros em Columbine Então há uma preocupação Da sociedade Mas as economistas medem As economistas medem Qual é a chance? Porque as pessoas começam a falar Videogame gera violência Vai saber Aí os economistas mediram Não gera violência Não? Não gera Mas ficar transmitindo atentados Isso gera A pessoa quer ficar famosa matando os outros Sim Mas eu tenho um filho de 3 anos Que é o doutor Pirilico Um beijo pra ele Ele adora o jogo Você já deu o GTA pra ele Já deu Não, ele gosta de jogar o jogo do Coringa Que é um joguinho do Lego Que você tem que matar os super-heróis Legal Mas é perigoso Pra ele já ver que... É, ele... Você sabe que meu filho também Eu já tive filhos pequenos Já foram pequenos Aí tinha um videogame, cara Te juro por Deus Chamava Turok Eu lembro Turok Turok Tinha que atropelar o carrinho Você lembra desse jogo? Era maravilhoso Era um videogame Sei lá o que que era Era não sei o que E ele tinha 2, 3 anos Eu ficava jogando E ele ficava assistindo Aí, cara O Turok Ele foi na cozinha Aí ele veio com uma faca Ele pegou a faca E ele falou assim I am Turok Eu falei O que? Parar com esse negócio Mas eu também concordo Que incentiva Passar a faca em mim Ainda bem que ele não viu o Jason Não, mas põe um UFC Pro seu filho jogar Ele é requebra todo mundo Eu já joguei MMA Com o meu filho Ele é Anderson Silva Contra o... Posso começar o programa? Fica a vontade Ah, não Porque eu tô vendo o tempo aqui Já rendeu Pode ir Só que eu acho Você só esqueceu Uma coisinha A hashtag do dia Senão o Daniel vai ficar triste Hashtag do dia Vai lá, Marina A hashtag do dia Qual é a bicho Qual é a sua, bicho É sim É escrito aqui Mudamos Mudamos É ficarícia A hashtag Ficarícia Ficarícia Essa é a hashtag Então ficarícia A gente, lógico Evidentemente Nós vamos sempre apoiar Os nossos companheiros Mesmo que eles sejam canalhas Sim Mesmo que eles sejam De rascarado De velho safado Cachorro Se utilizem da gente Pra fazer Usurpadores Mesmo que eles queiram Foder a gente Nós Tamo junto É isso aí Pânico Ninguém solta a mão de ninguém Ficarícia Na fazenda O resto da vida O resto da vida Também, meus amores Nosso convidado de hoje Está a trazer Isso Na verdade Eu fiquei só Ele tá, parece que No elevador É um transe Esse horário Ele tá no elevador A mãe de Iná falou Não Foi o que o Barbalinda falou O Barbalinda fala Qualquer coisa Na hora de segurar Eu só escutei Vê se ele segura Está no elevador Está no elevador, Barba Elevador é um minuto O cara não é embaixador O cara é embaixador Eu sei que ele se atrasaria Pra uma reunião Com o Bolsonaro E ecoturismo Eu não sei se pode andar De elevador Também tem Ecoturismo E aí, né Eletricidade O impacto ambiental Muito grande É, sustentabilidade Vamos perguntar pra ele Deixa eu falar sério Ele fica alando Sexta-feira Dudu Bolsonaro Vai estar aqui Meu menino Seu menino presidente Seu menino vai vir aqui Vai citar uns hamburguinho Ao vivo pra nós Quero ver Vou fazer uma sabatina com ele Paulinha falou que não pode Sem piadas Pode fazer Meu menino é boa gente Pode fazer piadas Ele gosta de brincadeira sadia aí Com o Dudu Ele gosta de brincadeira sadia Você lembra que ele Sempre foi amigo nosso O Dudu Porra, o cara marcou um paintball Com a gente Mas não fez Marcou de jogar paintball Com o anão gay E não foi Não foi Então já pode fazer as perguntas Para Dudu Bolsonaro Embaixador Agora esse assunto Não está mais em pauta Não está mais em pauta não E temos em pauta O Valsir O Valsir está lá Com o seu Grande websérie Com a sua grande websérie Que está no Arroba Programa Pânica É isso, Valsir? Youtube.com.br Programa Pânica Que chama-se o Caçador de Deus É youtube.com.br Programa Pânica Se você quiser que ele faça realmente sucesso Você coloca o sininho Sim Por que tem que pôr o sininho? Porque quando a gente posta Aí já dispara para a galera A galera segue uma notificaçãozinha Aparece no celular e Não serve para nada Sininho não presta para absolutamente nada Absolutamente nada É uma notificação Não O YouTube te lembra que vai ter o vídeo Entendeu? Ele te manda por e-mail Eu acho que o seu sininho não serve para nada O que importa é fazer o cara ficar no teu vídeo O máximo de tempo possível Aí o YouTube entrega o vídeo Aqui está a senhora e senhores Chegando nesse programa Ele biólogo Economista Apresentador Embaixador Do Hectorismo Brasileiro Pela Embratur Aqui está Richard Rasmussen Grande chiclete com banana Eu só te perdoa Eu só te perdoa Você pegou a raposa ou não? Não Eu pensei que era amanhã Um cara mandou um Meio dia e cinco Mandou um zap para mim Ele falou Pô, eu estou te vendo na Jovem Pan Eu falei Véi, é amanhã só Eu peguei a moto do meu funcionário E vim com um doido de Cotia Vocês sabem onde eu moro Caraca, Belmar Mano Ele é lá de Cotia Raposo não dá Não, mas com moto dá Deixa eu perguntar um negócio para você que me falaram O que está acontecendo O que está acontecendo na nossa região? Que é a região de Cotia O que aconteceu? Pera aí, ô filha Não sei Ele está perguntando para ele Ah, entendi Não sabia Eu pediria para que você Mantivesse Eu estou mantendo a calma Porque senão eu vou ser acusado de outras coisas Eu não sou Cansou, cansou Cansou Cuidado, Emílio As pessoas Virou um inferno isso aí Virou um inferno Respira Richard, deixa eu falar uma coisa para você Eu moro lá há 25 anos 25, 26 anos É E lá é uma região que Cresceu bastante Antigamente eram grandes propriedades que a gente tinha Era um chacra, sei lá o que E hoje há Prédios, tal Não sei o que E aí O que que acontece? Tem um saguizinho É Que vai pedir comida É Então esse saguizinho Ele vai na sua casa E pede comida E evidentemente Você vê num saguí Não tem coisa melhor do que você alimentar um saguí Claro Aí foi uma amiga que falou Não, você não pode fazer isso Porque tem um Uma virose Que você passa pro saguí E ele vai É verdade isso? Não, olha Eles são primários Não, olha Eu vou dizer uma coisa Primeiro que eles não deveriam estar ali Porque aquela espécie que tá ali Não é dali Então assim É divertidíssimo alimentar Eles vão lá em casa Eles comem janticaba Tem dois grupos rivais Que aparecem lá em casa E eu ponho banana Você põe também Eu ponho Então eu vou pôr Se o cara Dane-se você É isso aí Os grupos estão lá Faz tempo Não vi diminuir Só crescer Os grupos só estão aumentando Graças a oferta de alimento Que a gente tem Porque Vamos buscar comida onde? Tá tudo fragmentado lá Não tem mais espaço nenhum Então A gente cuida deles Entendi Então pode cuidar Aí sim Agora O jovem planta Atinge todos os lugares A gente tem que saber Que em lugares onde o bicho é Daquela região e tal A gente não deve Não deveria Alimentar esses animais Porque A questão do contato A questão de você Pra levar uma mordida A questão do bicho A se habituar Mas onde nós estamos Com bicho que é impróprio Ao local E que Não tem outra alternativa Porque realmente ali Não tem outra alternativa Ali faz sentido Não tem problema Mas é impróprio porque O Richard É porque Ele não é da região Então Mas é porque É gente que trouxe Pra cuidar E solta Como que é Provavelmente Algo dessa maneira Que soltou E acabaram Juntando o grupo Procriando Mas ele não é Aquele É o saguizinho Vieram da Bahia Vieram do Nordeste Aquele de tufinho branco É da Mata Atlântica É tipo o roso É da Mata Atlântica Mas não é dessa região É da Mata Atlântica Mas não é daqui E tem Da cria duas vezes por ano Eu cria pra cacete Puta Já tem mais uns 30 lá Não Tô falando Então assim Eu vou no Carrefour Compro Banana Você não perde Eles que pegam Eles dão porrada Uns nos outros Não Os grupos são rivais Tem gangue Em Nova York Você está bicho solto Meio MC Guimê Uma tatu na cara Como é que está Sua vida de solteiro Faz tempo que você não me vê Pô, faz tempo mesmo Eu tô no sexto casamento Isso eu queria falar muito É um bicho solto E uma vez te encontrei Você falou como é tratar Ex-mulher A relação é tão importante Uma relação selvagem Eu sou amigo de todas Ex-mulheres Cara Isso é muito importante Fica muito mais calmo Na hora Pode acabar de um lado Ou de outro O importante é que acabe bem E você tem que saber O momento O timing de acabar Pra que não acabe na porrada Bom, o cara que toma Uma serpente Um leão Ele é um cara que sabe Mas medo Você pergunta Medo eu tenho Das minhas vezes mulher Eu tenho medo Você tem medo Eu tenho Por isso é melhor Não, porque Ali é onde o bicho Pega mesmo Porque você nunca sabe Com um animal Você reconhece Não Você reconhece os sinais Você não sabe Com uma mulher O que vai vir Você vai jogar um petisco É É muito complicado A relação humana É muito complicada Principalmente com mulher Que a gente não sabe Qual é a reação Eu tenho uma É assim A mulher enxerga De uma maneira Que a gente não enxerga A visão periférica Nós temos a visão mais longe Nós éramos os caçadores A mulher tem que cuidar Então assim Amarelo O que é amarelo? Ela tem 20 tons de amarelo Pra mulher Pra amarelo Pra mim é amarelo Não tem Não é Mais prático Mais prático Ainda bem que as mulheres Por isso que eu acho Que tem profissões Que são perfeitas pra mulher Que elas são muito melhores Muito melhores que os homens Tem algum animal Tem algum animal Que tem TPM não? Tem algum animal Que tem TPM? Mulher Tirando a mulher TPM não Porque ela não passa Por esse Então Eles tem Elas obviamente Ficam mais suscetíveis Mais irritáveis O bicho né Porque tá na época Onde a coisa tem que acontecer Então o bicho fica mais Mais sensível Mas assim A TPM O que que é TPM É TPM? É TPM pré ou pós? Você tá noção falando do que agora? Ih, agora É, então Tem pós Agora também é São 25 dias Que dura Não, pra algumas mulheres Não pra todas É um cara que sabe Deixa eu perguntar pra você O que que é O embaixador do ecoturismo brasileiro Pela EmbraTur Qual é essa função nova? Tecnicamente nada Nada? Nada Só pra levar alvo Só um bom alvo Pra dar porrada Mas agora não tá Não tá complicado esse negócio Do meio ambiente Do ambientalismo Não, está como sempre esteve Estava ontem Está hoje E se a gente não fizer alguma coisa Estará amanhã Não muda nada Não é que agora Temos algo diferente Não Nós temos agora Um presidente que tá olhando Pra Amazônia E ele entende Que tem riquezas lá dentro E que a gente Tem que explorar essas riquezas Com sustentabilidade Só isso Então, mas por exemplo Não é a porra da árvore É só os misérios Mas por exemplo, Richard Você é um cara Que você conhece Tá há muitos anos nisso Já tem série de televisão No Discovery Eu sempre assisto lá Fez bastante tempo TV aberta também E eu tava vendo Porque essa coisa A gente não consegue entender Esses estudos Porque acho que é muito recente isso Então eu tava vendo Outro dia O cara tava falando o seguinte Os pássaros Tá diminuindo Determinados pássaros Eles tão diminuindo A quantidade Daqueles pássaros Porém outros O pássaro maior Tá aumentando Isso não é da natureza A natureza não é uma coisa Porque a gente tem a impressão Você vê a menininha lá falando Que a gente vai parar o planeta Que a gente tem a capacidade Que eu acho Eu acho muita arrogância Você falar que a gente O problema é quem vai normatizar isso aí Quem é o cara Quem vai ser o juiz dessa treta Um comitê Então Porque a ONG Porque a ONG A gente não pode se iludir A ONG vive da miséria A ONG vive da pobreza A matéria-prima Toda a ONG A matéria-prima A matéria-prima da ONG Teoricamente É a miséria Se tem lá o médico A desigualdade Se não tivesse a África Se não tivesse um hospitalzinho bom Não existia aquela bagagem A desigualdade Então Quer dizer Eles precisam ter aquilo Não tô dizendo que não façam O que tem que fazer Mas é muito complicado Você ver onde tá uma coisa Onde tá outra Por exemplo Você cria cachorro Aí vem uma lei Que você não pode mais Criar cachorro Porque a Luísa Mel Não quer Ela vai fazer Vai no congresso Põe Eu sei Mas aí que tá O que ele tá falando É o seguinte Quando você tem Esse negócio Que você não entende muito Como funciona Você vai falar Claro que eu quero Preservar uma árvore É óbvio Ninguém quer destruir A natureza Mas É tudo muito confuso Pra gente A gente não tem Não tem ideia É complexo Subjetivo É um assunto complexo Mas dá pra organizar Dá pra organizar A gente Precisa de boa vontade E precisa Cada um ceder Um pouquinho Sabe Não adianta você No diálogo Querer que tudo Que você leva Pra mesa Você vai ter que ceder Em alguma coisa Pra ganhar outra É isso Viver em sociedade É isso E o Richard Eu tenho impressão Que antigamente A gente respeitava Mais os animais A gente tinha medo Medo do lobo Medo do leão Medo da Moby Dick Essas coisas E hoje em dia As pessoas Criam bichos Fofinhos Isso é muito Irritante O Lulu da Pomerânia Da ração especial Em termos Vegana Você não acha Que isso está tornando Os animais Pederastas Ele adora Os animais Pederastas Irruscidos Pra encaixar O grande Tem que encaixar O grande Acho que ele ia ter Irruscido Estou falando sério É muita frescura Hoje em cima Dos animais Ai Tem até carrinho De bebê Sim O panda Porque ele é bonitinho E a esquistossomose Que tem um ciclo lindo O esquistossoma Mansônio É Um ciclo maravilhoso Maravilhoso Ninguém quer proteger O que que está acontecendo? Não Não é verdade Vamos proteger os caramujos Não é cara Não Não Eu acho que as pessoas Tem Eu acho bom esse movimento Sabe por quê? O que que eu estou percebendo? Sabe a coisa boa Que eu estou percebendo Nesse novo Nessa nova Era Onde Todo mundo está mais colorido E tudo É que assim Querendo ou não A gente começou a se concentrar mais Nos animais Como filhos Ou seja Vamos ter menos filhos As pessoas vão se reproduzir menos Eu acho Excelente Essa questão Desse movimento Esse movimento Mais colorido Vamos dizer assim Como você está colocando Eu acho bacana Para o planeta É excelente Porque no fim Das contas Não adianta você Reduzir em 50% O uso dos recursos naturais Se você aumenta em 50% A população Vai dar em zero Do mesmo jeito Mas aí não mantém a população E aí acaba Não mantém a população Acaba Mas então Mas eu acho que agora Esse crescimento exponencial Não dá mais Não cabe mais Quem já está Quem não está Já era Eu acho que a gente tem que Passar a Funilite Mas e esse Controle de natalidade Esse vai ser o grande Descursadeiro Mande a sua pergunta Arroba Programa Pânico Aqui Vamos ver se os fãs Aqui da Como é que está o papo Luiz Amel Vai ficar brava com você Vai chorar Ah não falei nada Maldera Falei só que Esse monte de cachorro Que tem aí Sou Mais de um milhão Então Isso tem que cuidar Desse problema Gente Eu sei E institutos como o da Luiz Amel Podem cuidar disso Podem E eu acho que elas Tem que ter verba Tem Tem que dar satisfação Das verbas Tem E agora Sabe a gente vê certas coisas Ah querem proibir O que eu concordo Plenamente Você vender cachorro na rua Beleza Mas então você pode levar Para adotar Então vale Para adotar vale Para vender não Por um cercadinho Três, quatro cachorros Um defecando em cima do outro Pode Mas vender não pode Então o que eu digo É que nós temos que ter Um planejamento amplo Que inclua Inclusive Essa questão Das protetoras Entendeu Exato Uma comissão séria Muito bem Eu vou fazer um break rapidinho Daqui a pouquinho a gente volta O Richard Hasm Serra Esse daqui quase é Estou bonito Nome de bairro É nome de bairro É nome de bairro Daqui a pouquinho a gente volta Nós vai ali e volta Nós só vai ali e volta Já Pânico Muito bem meus amores De volta aqui na programação Hoje o Richard Hasm Moussen Este aqui com a gente Biólogo Você conhece ele Da televisão Dos Net Geo Dos canais Biólogo Economista Apresentador E agora embaixador Do ecoturismo brasileiro Pela Embratur É isso mesmo O Instagram é Richard Selvagem Arroba Richard Selvagem E você pode mandar As suas perguntas Aqui Emílio Posso só dar uma informação Sobre a Luísa Mel Sim senhora Um amigo meu Renato Schoel Ele mandou uma informação Dizendo que Quem é ele? Irmão do Marcelo Samuel Checa E precheca Já prechecou também Já prechequei Falando que a Luísa Mel Não recebe nenhum real E que o marido dela Inclusive coloca dinheiro Na ONG dela Senhor Zaborowski Então você lave sua boca Para falar da Luísa Mel Não a família Inclusive Zaborowski Tem cavalos de corrida Verdade Lá em Boituva Exato Ela não tem nada a ver com isso Ela nunca tem nada a ver com isso Mas perfeito Não tem problema É o problema realmente da família Ela não tem nada a ver com isso Óbvio A família do marido Cria cavalo É, cria cavalo Não, cavalo para corrida Cavalo para corrida é danado Caríssimo Não, não é isso Que é questão de caríssimo Mangalara O cavalo faz força Força bastante Mas assim Eu não tenho nada contra a Luísa Mel Só que ela queria cavalo Até o momento onde não Até o momento onde Se torna uma insanidade Por isso que eu falei Quando você não abre diálogo com os criadores Nós não vamos chegar numa sociedade perfeita E assim Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer Vai ser uma guerra Ao invés Eu estou procurando já pessoas Que são do meio Aliás, fui procurado Por conta da minha bandeira Porque eu tenho cachorro adotado Eu adoto Mas eu me dou o direito de comprar Um cachorro funcional Para segurança Eu tenho Se o cara pisar lá em casa Vai picar no dente Eu tenho Rottweiler Eu tenho dog Eu tenho canicorso Porque eu preciso Um cachorro especial Os meus furufurus lá Os sem raça de ferir Não serve pra nada Qualquer um que pular Ele dava no rabo Entendeu? Então assim Isso não existe Então, dona Luísa Mel Se estiver escutando a gente De boa Nada contra Pessoalmente você Mas está na hora De você saber Abrir o diálogo Para a gente chegar Numa sociedade melhor Você não tem como lidar E tanto é que Todo mundo fica puto da vida Porque ela fala uma coisa Para as pessoas Tentando, né Aí depois ela vai E larga os caras No meio do caminho Você viu recentemente Uma criadora aí Que é irmã do cara Do pão de açúcar Que era A Ana Paula Diniz Ficou puta Porque ela falou um negócio E depois ela fala outro É que ela cria cachorro Há 30 anos E ela falou Que isso não ia afetar Não Não ia afetar E ela traz cachorro Não, não Mas ela tem A Ana Paula Ela super entende Não vai puxar o saco Só a família Diniz Ela é minha amiga Ela é super top Ela faz um lindo trabalho Ela é minha amiga Eu conheço ela Desde quando eu conheço Dez cachorros Que dormem na cama Com ela O grande problema É a fiscalização Porque tem cinéfilos São cinéfilos São cinéfilos sérios Que tem uma criação séria São caras que fazem isso Há anos A Ana Paula é uma dessas Que fazem com seriedade E tem os picárias Por exemplo Aquele cachorro Que vocês me deram Puta coisa chata Você obrigou A gente fazer uma vaquinha Para dar um cachorro Eu não queria mais cachorro Eu sempre tive animal Não, mas eu tenho que te falar Que foi a Pepela Que falou para a gente Não, não vem botando A culpa em outro não Agora vê que é terceirizar a culpa Não, não estou culpando ninguém O que acontece é o seguinte O cara que tem o animal Ele tem que assinar o BO E esse é que é o grande problema Porque eu tinha o gato Que eles chamavam de tutu na minha casa Ele tinha um tumor aqui no nariz Lógico, você dava mortadela para o gato E ele viveu muitos anos Ele viveu muitos Porque gato tem os tumores Porque ele fica no sol E esse gato era loiro Aí ele tinha um tumor Aí ele ia fazer a reunião lá E ele era muito dócil Aí ele chegava cheirando a morte E ele viveu muitos anos E eu fiquei cuidando desse gato Quem cuidou foi você no final O gato loiro A Anne não cuidou Ninguém cuidou o gato Ele cheirava a morte E a gente fazia reunião em casa E ele no colo das pessoas Porque ele não saca aquele Taca aquele puta E as pessoas ficavam com nojo Levantavam Que dó, meu É verdade Coitado Aí eu pegava o gatinho Cuidava daquela secreção Tá vindo o gatinho, acaba a reunião É o bullying do gatinho Acabou, acabou a reunião Solta o cara Lá vem o tutu Era tutu de tumor Ah, que dó Tata, gatinho Eu cuidei até morrer Enterrei o gato Fiz todo o procedimento O ritual Cruz Aí eu falei Puta, graças a Deus Morreu, obrigado senhor Tu morreu Já fiz a minha função Bozerado Já fiz a minha função aqui Porque é incrível isso A gente cuida mais do animal Do que da gente mesmo É isso é verdade A gente cuida daquele bicho Mais do que cuida da gente Aí, puta Me deram o cachorro Me deram o Hotweiler O Hotweiler O Hotweiler Tá aqui pra bater Você quer o Hotweiler Veio o Hotweiler Eu olhei aquele Hotweiler Eu falei Cara Tá zoado Tá zoado esse Hotweiler Você fez permuta no lugar Peraí Fez permuta Fez permuta e cobrou mil reais Levei o Hotweiler Vem 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 o Hotweiler Não, ele não Lógico Você não falou nada Deu aquela puta desprazia Ficou lá Ficava lá Eu e o seu Zé Emílio Tem que puxar o cachorro A gente pegava o cachorro Mas de novo assim? Novinho Não é Novinho não Coisa da manteiga Eu te dei Eu acho que tinha um mês Então morreu Então esse negócio Então esse negócio Eu acho que tem que ter Uma fiscalização legal Saber quem é quem é Aquilo que você falou Tem que ter Hotweiler Tem que ter o animal Beleza Mas também Não pode ser qualquer Qualquer cara Não, tem que fazer Olha, tem várias coisas Que dá pra fazer Tem uma lista De coisas que tem que ser feitas Primeiro Obrigar todo cachorro A ser microchipado Começa assim É como são os animais silvestres Assim você tem rastreabilidade Começa assim Então Esse é apenas uma das medidas Pra quê? Pra quando você vê um cachorro Que tá na rua Você poder saber Quem era o dono Daquele cachorro A gente precisa Dar mais grana A ajudar essas protetoras Eu não quero que isso vire uma guerra E eu tô tentando que evite Que isso se torne uma guerra Nós temos que sentar Ajudar essas pessoas Que, enfim A criar melhor As protetoras Cuidar desses cachorros Tem que ter política pública Tem empresa Tem empresa que, de repente A mídia pode ajudar Né? Divulgando nomes de empresas Que põem grandes Tem ferramentas, cara Tem ferramentas Que precisa ter boa vontade Agora, não dá Pra simplesmente acabar Com toda a criação Dentro do Brasil Não tem Isso não vai acontecer Não vai Não vai Porque aí tem um monte de advogados E assim, ano passado foram E não é uma justificativa financeira Eu tô dizendo que Esse setor também tem dinheiro Pra começar E tá se movimentando E assim, eu quero que as coisas se movimentem Pro ativos e pro bem Que cuidem das duas coisas A parte social E também Porque quem tem dinheiro É que pode pagar Ajudar a pagar conta 34 bilhões de reais Ano passado O setor pet faturou Então, mas esses 34 bi 34 bi 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 De pet Pet Então, mas quem tem interesse nisso? As empresas que produzem produtos As lojas Claro Né? Hoje nós temos grandes redes Né? Nós temos hoje Apesar que 80% ainda Do comércio das pets Ainda tá em mão de pequenos empresários Tá? 80% Então assim Esse é o mercado pet Ração, cara Foi o único Foi o único segmento Que cresceu ano passado Foi esse, cara Então assim Não vai acontecer dessa maneira Deixa eu falar um negócio pra você Você que é um cara especialista Eu tava pensando O cara com os meus botões A gente teve um programa aqui Que falava de vegano Sim Lembra que a gente tava falando vegano? Sim Semana passada E o cara que tava vegano Falou, não Dos animais e tal A ração A ração Que a gente dá Pro bicho Ela usa Não, usa Usa É a última coisa Quando eu falo com vegano Eu deixo falar O que eu vendo É, não é que nem babaquise Gente É uma opção de vida Eu respeito É como uma religião Eu respeito todas as religiões Eu respeito a sua opção sexual Eu respeito a sua religião E respeito a sua opção alimentar Apesar que Conservação não se faz Só na hora de comer Se faz quando tem o celular Na mão Se faz quando entra no carro Na moto No transporte Quando pega um avião Aí se faz também conservação Não é só na hora de comer O bichinho Ah, coitado Então assim Se é pelo modo de conservação A gente tem que Não é O vegano não tem que passar Ah, um campo de soja Ele consome tanto quanto Destrói tanto quanto Um pasto Onde tem boi Então assim Não é uma razão de sustentabilidade Aí você fala Ah, mas a soja vai muito Para criar justamente os bois Que vocês estão comendo Beleza Mas se todos deixarem de comer o boi Que tem uma Você tem uma biomassa De proteína acumulada Você vai ter que comer Alguma outra coisa Você vai ter que comer soja Você vai ter que comer a soja Que você não está dando para o boi Porque são 9 bilhões de pessoas Entendeu? Então assim A conta não fecha na sustentabilidade Não fecha na questão de saúde Porque ele vira E se entupindo de remédios Para poder suprir Um monte de proteínas E vitaminas Que estão faltando Entendeu? Fecha na conta Só da crueldade de animais Aí eu abaixo a cabeça E falo É verdade Porque a forma com que A gente trata os animais Para se alimentar Isto está mudando Está mudando E as empresas estão preocupadas Com isso hoje em dia Outro dia tinha aqui A gerente de marketing Do mundial Gerente de floresta mundial Do McDonald's Brasil Estava aqui Agora Eu encontrei com ela Selecionando as fazendas Do que ela vai se alimentar Comprar a carne Para Porque existe pressão agora O cara entra Não vai Ah, hambúrguer de onde veio Esse hambúrguer aqui? Carne de minhoca É, é Essa lenda De onde veio? É de fazendas Que destroem a Amazônia Que não é? Então assim Existe essa preocupação Eu acho que a gente pode Hoje otimizar O que já está em aberto Não precisa mais Devastar a Amazônia Pode otimizar Triplicar a produção Só com o que a gente Já tem de área aberta Então, cara Eu sou um cara de bom senso E eu vejo essas pessoas Alucinadas E eu vejo que não chegam Em lugar nenhum Dá para regularizar Também esses maltratos Animais Claro que dá Porque tem gente Que trata o cachorro Como um filho Canta parabéns Fala fofinho Coloca óculos Faz Instagram Faz funeral Eu faço isso mesmo Também tem um lado psicológico Deveria ter um termo Para saber quem está comprando Porque às vezes o cara Como você trata o bicho Ele vai refletir nele E tem alguma coisa Alguma lei Alguma coisa Que você pense em fazer Então, a ideia Nós estamos hoje Organizando um grupo grande Claro que agora Vão começar várias manifestações Também desse setor produtivo Porque demorou demais Ele acordar E o setor Vamos dizer Que ainda é minoria É minoria ainda Dessas pessoas Que estão Que são contra tudo Querem parar com tudo Elas se articulam melhor Porque elas Estão defendendo Seus interesses Então normalmente As minorias Elas acabam Tendo mais força Porque elas se articulam bem E esse setor Estava confortável Quentinho Eu já estava alertando Faz tempo Falei, gente E assim Eu não vivo disso Eu não vivo desse setor Então Mas eu defendo a bandeira Por questão de racionalidade Então já estão se organizando Agora tem grupos Que vão fazer na rua Vão fazer Vão para Brasília Vão fazer um Aue Vão Até vai acontecer esse mês Mas existem grupos Que estão se articulando Politicamente E olhando O painel todo Olhando Inclusive A questão De como Resolver na sociedade Este problema De cães e gatos Abandonados Isso é Usar a cabeça A racionalidade Usar o dinheiro Usar a política Para o bem Sem modismo Porque é bom Citar aqui o negócio Do Carrefour Todo mundo falou E todo mundo esqueceu Do cachorro do Carrefour Vira uma modícia O Carrefour pagou caro Sim, eu sei Mas eu estou falando Na época Todo mundo se movimentou Em rede social Como lição Todo mundo já esqueceu Isso aí Richard, deixa eu fazer Uma pergunta para você Que você é um cara Que você viaja pelos rincões Bonito esse termo Que eu usei agora Muito bonita Caixa punk O Brasil profundo Isso Porque o que acontece A gente tem uma percepção A gente tem uma percepção Da vida E eu estava vendo Aquela menina lá A menina suequinha Greta A greta Massa de manobra Não, não Sem entrar na parte política Sem Jorge Soros Não, entrando Entrando numa coisa Sem Jorge Soros Isso Sem entrar em Soros Sem entrar nessa pataquada Ok O que acontece Às vezes eu falando Com amigos meus Pessoas inteligentes Colegas Jantar Não sei o que Aí o cara Ele diz a seguinte coisa Ele fala Porque o cenário O cenário que existe Para essa molecada Tipo para essa mina É muito terrível Catastrofe Por quê? Porque daqui 10 anos O planeta vai ser destruído Pelos homens Pelo cara que planta Não vai Não, então Calma que eu quero chegar lá O que a gente pensa? A gente começa a ouvir Ah, o gelo Que está derretendo Aquecimento global O aquecimento global A temperatura vai a 40 graus Está vendo? É o apocalíptico Ou frio Ah, vem frio Vem calor Fudeu O planeta vai ser destruído Converso A gente tem Essa ideia na cabeça E um cenário Muito dramático Do que vai ser O planeta daqui 10, 20 anos A molecada É mais tonta Não é que nem você Que já casou 6 vezes Que não deixa de ser Cabaço Os puta cabaço Esses moleques Então eles Provavelmente Eles ficam aterrorizados Amigos nossos Também ficam Porque o cara fala Puta Você lembra aqui Como é que era essa cidade Você lembra como é que Era tudo mato Era tudo mato Por quê? Porque as pessoas Estão morando mais na cidade Você não tem mais gente Vivendo no campo É assim mesmo? Você que viaja Você que está na natureza Está essa destruição geral Ou não é bem assim o negócio? Não sei se você entendeu É que assim Você já tocou em 10 mil pontos diferentes Primeiro Já entendi Sim De fato A gente está Está avançando Em algumas áreas Estão mais equilibradas Que já avançamos demais Como na Mata Atlântica Já tem um equilíbrio maior É como você falou Tem que ter proteção Fiscalização Tem que ter E o problema é que não tem grana Para isso Então você tem um cara Que tem uma área gigantesca Tipo lá em Rondônia Os caras estão sendo ameaçados Não sei se vocês viram Recentemente Os caras do ICMBio Do IBAMA Sendo ameaçados É dois caras Para convidar De um parque nacional Então é difícil É complicado Mas assim Sim De fato a população está crescendo Mas eu vejo Eu fiz o caminho de Compostela Recentemente agora Andei lá Em 15, 18 dias lá Aí eu passei lá Você vê Todas aquelas propriedades Corais pequenas E você vai passando por elas E vê o cara O próprio agricultor O próprio proprietário Cultivando a terra Com a ajuda de um, dois pessoas Mas enfim E você vê as propriedades pequenas A fauna desapareceu lá A fauna não desapareceu do Brasil Nós ainda temos metade Nossas terras Ainda são florestas E eu fico muito feliz Hoje E eu mudei muito A minha percepção E porque eu aprendi Até há cinco anos atrás Eu olhava para um campo de soja E chorava As florestas que foram A via Só aquele monumento Que a castanheira Ninguém corta Ela não vai se reproduzir ali Sozinha Aquele monumento Mas chorar Hoje não Hoje eu entendo Assim Quando eu olho E eu tive que aprender Através da ciência Da ciência A ciência que ensinou Os pesquisadores Desses grupos Que eu participo Que trouxeram Isso me dá respaldo Não é um machismo A gente percebeu Que existe A fauna Ela está se adaptando A esses ambientes Antropizados Que tem a ação humana Ela está se adaptando Por exemplo O queixada O queixada está onde agora? A queixada é o principal alimento Da onça pintada Onde está o queixada? Você acha que ele está lá Procurando Na unidade de conservação Não Ele está no campo de soja Do milho Ele está comendo milho e soja Está engordando E está criando lá dentro Claro que ele vai também Para onde Não estou desqualificando Na unidade de conservação Temos que ter Unidade de conservação A onça pintada Vai para onde? Vai para onde está o queixada Ela está lá dentro Do agronegócio Quer dizer A natureza se adapta Sim Agora Diferente do modelo europeu O nosso Eu acho melhor o nosso Num grande campo de soja Você tem no mínimo 20% em reserva florestal Que é legal Que tem que ter É uma baita de uma floresta Tem fazendas enormes aqui Que o campo de soja É proporcional A reserva legal Então assim É melhor ter Nesta área Um único cara Que faz um campo de soja E tem a reserva legal Do que eu ter 50 caras morando lá dentro Com 50 gatos 50 cachorros 50 armas Faz sentido Faz sentido É só isso É um modelo Que a gente tem que começar A olhar de outra maneira E começar a adaptar O nosso coração Latino e emocional E por que que aqui A gente sempre é o vilão Da história Porque por exemplo Para o mundo O Brasil É o cara A gente é o povo Que está destruindo A natureza Porque nós somos uma bola Da vez total Nós temos uma Amazônia Mais de 50% Do nosso território ainda Não estão ajazidas Os minerais Onde tem Cara manejo É a grande palavra Do próximo século É que as pessoas Não enxergam isso Mas você acha que é minério Mesmo que os caras querem? Que nem o Bolsonaro É também É minério É reservas A gente tem reservas gigantescas Por que que a gente Tem que olhar Para o indígena E achar que o indígena Quer ficar de tanga Fazendo guga-guga Porque mais não cara Ele quer saúde Ele quer celular Ele quer botar o filho Ele quer comer prisão Digna E ele quer continuar Ser indígena Ele quer continuar Falar língua Por isso que eu estou No negócio do ecoturismo Porque eu acho Que o ecoturismo Traz tudo isso Traz uma valorização cultural Leva recursos Para dentro da flora Que o cara Deixa de depredar Porque está ganhando grana Entendeu? Então assim É um assunto Para falar durante 10 horas Não vou agora Declinar tudo aqui Mas enfim É isso Posso fazer um break Rapidinho Mas já Bonito demais Hein meu Você sempre tem Muito bom Muito bom Eu com a bandana Do Belmarx Ele economista Por isso que ele tem Essa visão Privilegiada Eu acho que assim Conservação Tem que nascer no coração Se não nascer no coração Não vai para frente Mas se não passar por um processo De gerenciamento Não vai para frente Por que? Conservação termina no bolso Então você precisa de gerenciamento Não adianta só coração Como eu falei A menina bonita Quem não escutou aquele Da Greta E não se emocionou Eu me emocionei Lógico Tem que se emocionar Agora você olha Para ela e fala Beleza E de onde vem o dinheiro Que pagou a sua passagem Para cá E que está tocando a coisa Quer dizer Vem de onde? A Petrobras paga Paga uma conta De vários projetos De conservação aqui E é uma empresa poluidora Aí está vale Alguém tem que sujar as mãos E fazer dinheiro Aqui nesse planeta Para pagar a conta Dos que querem evoluir Na ciência A ciência não gera Por si próprio Recurso Entendeu? O próprio dinheiro Que vem da Noruega Você sabe Que a Noruega Uma das coisas Que os caras Do Brexit Os ingleses Saíram do Brexit Porque a Noruega Não tem a mesma regra Da União Europeia Então os caras Os pescadores norueguês Eles tacam o pau Sim Mete lá no sal E aí o inglês Ficou puto com isso Aí eles falam Que não Nós somos bonzinhos Damos X% Para proteger a Amazônia Aquele petróleo Que eles tem Meu Paraná Gente Meu Paraná Não tem santinho Não Tem muita história Emílio Muito Ninguém é trouxa Você é da Índia Papachana Ninguém é trouxa Aqui Você que é Fala do Zinho Do Tribufu Que dá o Anos Eles querem Nossos minérios O que você quer? Você quer a carteirinha Da Funai Ah então Mas estão acabando Com os índios Agora eu vou mudar Meu bordão Eu quero Por um Brasil Melhor Ela é motorista De Uber Agora Falou Falou Que o índia Não foi aberto Não foi aberto No Paraná Com o Emílio Muito bem É um break rapidinho Já já a gente volta O nosso querido Richard está aqui Batendo papo com a gente O O Arroba dele É Arroba Richard Você entra no Instagram Do Richard Rasmussen E você vai ter toda a informação Biólogo e economista Todo mundo conhece E está falando com a gente Sobre meio ambiente Está um papo muito bacana Aqui na Jovem Pan Muito bem meus amores Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Com o Richard Rasmussen Biólogo e economista Apresentador O Instagram dele é Richard Selvagem Para você Para você seguir Boa Eu posso falar uma coisa Poder Ana Paula Diniz Ana Paula me escreveu Ela quer puxar o saco Ela não vai te amar Para ir para Miami Ela é minha amiga Ela não vai Ela está dizendo Que tem que fazer Auditoria Lá na ONG Da Luísa Mel Sim Agora arrumou treta Ela está falando aqui Você já quer arrumar treta Quando a Luísa Mel Vem aqui Você fica pagando o pau Para a sua amiga dela Eu não pago o pau Para ninguém É igual você Arrasou amiga Eu adoro você Mas a Ana Paula É uma pessoa que eu conheço Há 20 anos E ela cuida direitinho Ela é tua amiga É minha amiga Que dia aniversário dela Dia 8 de novembro Ela chutou pra caramba Ela está dizendo Que não pode generalizar Que tem que fazer sim Fiscalização E os criadores voltarem Para o mapa Que é produzido Pelo agronegócio Ela falou que tem Obviamente bons criadores E pessoas que não são boas Mas deixa eu falar Cachorro beleza E que tudo se baseia Em fiscalização Tudo bem Cachorro Vamos esquecer cachorro Pelo amor de Deus Falar de alpacas O Richard estava falando Um negócio muito curioso Agora aqui Que a gente tem Com os mamíferos Que é de transferir Sentimentos humanos Para os animais Isso Você estava falando De fazer a transferência Para garantir Você estava contando A história da Arara Azul É É uma vergonha Que o país passou É assim A gente passou Por um período Onde A gente vive Num país continental Então a gente tem que Respeitar essa Continentalidade do país Os hábitos da Amazônia Por exemplo É proibido caçar no Brasil Não é? Sim Mas no norte não é Mas a legislação é federal Então assim É um contrassenso Porque as pessoas lá Como é que vão viver? O cara não tem pasto A gente não quer que o cara Abra pasto Não quer que abra o agronegócio Ele vai comer o que gente? Quer dizer Ele tem que comer a proteína Ele come o macaco Ele come a anta É uma necessidade lá Desses povos Sobrevivência Tem 20 milhões de pessoas Vivendo lá Então assim A gente tem que começar A mudar um pouco A nossa cabeça Entender Isso não quer dizer Então o que a gente Era a favor da caça Não Eu estou dizendo Que eu sou contra A hipocrisia E fazer de conta Que a gente virar a cabeça Não estou vendo isso Então temos que ter Uma legislação efetiva Então quando a gente Coloca um animal Por exemplo No status de ameaçado Que é uma grande conquista Para os conservacionistas Ao mesmo tempo Pode ser um tiro no pé Então você pegar um queixada Queixada é o principal alimento Da onça pintada A gente já falou isso Beleza Ok Só que ele está Em status de ameaçado Ou seja Não pode ser manejado Só que assim Ele não está ameaçado No centro-oeste brasileiro E no norte brasileiro Ele está ameaçado No sul e sudeste Então você tem que fazer Uma regionalidade Dessa questão De status Por que? Aí está lá 5 mil queixada Dentro da fazenda do cara Comendo milho Aí a onça vai lá Então assim Nós precisamos ajudar esse cara É um excesso de queixada Naquela região Temos que tirar uma parte E temos que fazer o que? Manejo Quando a gente tem pouco A gente tem que guardar E eu vou te explicar O que significa isso Quando a gente tem muito A gente tem que administrar Então eu não sei Por que a gente administra Hoje a gente tem Fazendas de jacaré Que a gente pode comer jacaré Você pode comer legalmente Você tem pirarucu O pirarucu O pirarucu só foi salvo Por causa do manejo Foi uma longa história Mas só foi salvo Por causa disso Maneja madeira E não pode manejar mamífero Onde está o problema disso Se tem gente que come Proteína animal Vamos manejar Isso pode ajudar Abre um vigorífero lá E administra parte Desses queixadas E processa eles Qual o problema? É como qualquer outro animal E aí você Esse dinheiro Pode ajudar Justamente aqueles fazendeiros Que entram em conflito Direto com a onça Fazendas grandes Como por exemplo A fazenda arrancador Perde mil cabeças de gado por ano É muito dinheiro Com onça Mas é uma fazenda grande Que pode administrar O cara que tem Cem cabeças de gado Se ele perder cinco Ele vai matar onça E isso aumenta O preço da carne Porque você tem mais custos Você vai repassar Então a gente paga mais Por conta disso Isso é quando você tem muito Quando você tem menos Você tem que fazer o que? Guardar Chama-se bonito Conservação É que cito Que a priori é o que? É pegar aquele bicho Que está desaparecendo o ambiente E colocar dentro de uma caiola E reproduzir Oh meu Deus É porque a gente só pensa Com o coração Mas o bicho dentro da galera É uma reserva genética A gente não teria Por exemplo Passado essa vergonha Que a gente está passando De ter que trazer A Cenop City Speaks Que é uma arara azul Que é endêmica De um ambiente Que é endêmico brasileiro Que é a Caatinga Que desapareceu no meio ambiente Quando a gente poderia Ter capturado as últimas E colocado e reproduzido Mas alguém fez isso Levou embora Do Brasil A fiscalização não funcionou E reproduzir A gente está trazendo da Alemanha Agora da Arábia Esses bichos 20 espécimes Dessa espécie Que vergonha pro Brasil Devia ter feito isso antes Não é tanta vergonha Ninguém sabia disso Desculpa Uma coisa muito específica Vergonha Então é porque a gente Não sabe muita coisa Né Richard Não A gente vai na emoção O Fefito sabe Não Mostra Não me vê com essa Você gosta Está me provocando Emílio Não vem querer subir Na minha aqui não Vai dormir você Apesar O Richard O que você acha Da turma Que pega Animais Que não são Pets Agora está uma moda No Instagram Nego Criando Alpaca Dentro de casa É bicho que é dócil Como que é isso aí É dentro de casa É um pouco complicado Criar uma alpaca Eu sou contra Você tem que ter Um ambiente certo Eu não sou contra A criação de qualquer animal Contanto que você Ofereça a esse animal As condições necessárias Que ele exige Só isso Então assim Você quer criar um tigre Porque não Você tem espaço Para ter um tigre Você vai ter que criar Toda uma infraestrutura Para isso Tem que garantir Nos Estados Unidos O cara faz isso E se o tigre Sai comer alguém Ele está fodido Para o resto da vida Entendeu Então assim Você tem que ter Infraestrutura Eu não sou contra Mas é que nem Mais ou menos É como você quer ter Um license to kill Você quer ter uma arma Você não precisa fazer Um curso psicológico De habilidade De tiro Não sei o que É a mesma coisa Você quer ter um animal Que pode ser potencialmente Perigoso Até eu acho que Poderia ter Mas você tem que ter Estrutura Estrutura Exatamente No México tem um cara Que cuida de mais de 50 leões Na casa dele Nós seres humanos A gente tem A gente é tão bacana E a gente não se valoriza Eu estava pensando Agora você estava falando Por exemplo A gente pegou Que a gente estava falando De carne e tal Que a gente come carne O homem Com a nossa Capacidade de raciocínio A gente pegou Aquele zauroque Que é o É o boi agora Hoje em dia Ele foi fazendo O cruzamento Para virar Uma raça Mais É Como é que eu vou dizer Carnuda Mais carnuda E menos violenta É mais branca Cresce mais rápido Para que? Para a gente Poder se alimentar Daquilo que a gente Precisava daquela Proteína Daquilo lá E como é que a gente Não consegue Agora Hoje em dia Que passou tanto tempo Milhões Milhares de anos Depois disso A gente não consegue Resolver esses problemas Que parece que dá Para resolver Dá Mas porque Enquanto a gente Não resolveu Nós e eles Isso em qualquer segmento Que a gente está falando A gente não vai Enquanto a gente não Abrir diálogo E realmente E souber ceder A gente precisa Ter todo mundo Cedendo Um pouco Entendeu? O agronegócio Precisa ceder um pouco O cientista A academia Tem que ceder um pouco O governo O setor público Tem que ceder um pouco Tem que ajudar Então assim Mas isso cara A gente consegue Com diálogo Mas as pessoas Hoje não conseguem Mais conversar Elas querem Impor a sua vontade E acabou É do meu jeito E acabou Isso não vai chegar Em lugar nenhum Apesar dessa mensagem Alviçareira Esse tom conciliatório Que o doutor Rasmussen Está tentando pregar aqui A verdade É que nós somos Escravos Na verdade Nesse programa Além disso Nós não somos Somos trouxas Mas jamais Desonestos Por isso que eu te pergunto O seguinte Você já foi montado Na ordem De 263 mil reais Por infrações Supostas Infrações Com o capital Da brasileiro Estamos te dando A oportunidade De você Fazer os revistas Clarecimentos Explicar para a população Brasileira Eu fui Que história é essa? 2002 Eu tinha um criador Conservacionista A Casa da Tartorugatel Emílio conheceu Espetacular É assim Esse era um negócio Que eu errei Eu errei Errei Eu deveria ter tido Mais cuidado Com os relatórios E eu Eu trabalhava Porque eu tinha que pagar Porque um criador Conservacionista Dá zero de receita Mas é um É um mal necessário Um criador Conservacionista Porque recebe animais Que vêm do tráfico E precisa de algum lugar Hoje por exemplo Você não tem mais apreensão O cara não tira mais O do traficante Aqui em Guarulhos Tem direto Os caras vendendo bicho Por que não vai lá E acaba com essa porra? Porque vai colocar onde Não tem onde colocar Então aquele local Era um local que recebia Só que assim A quantidade de relatórios E bichos que entravam e saíam Bichos que falecem Porque vem e morrem Porque já vem morto Dentro das gaiolas Era tão grande E eu não dei a devida atenção Isso foi um problema De relatórios Que bichos que deviam estar E não estavam Dichos que estavam E estavam Então foi exatamente isso Eu ponho a mão A palmatória A cara tapa Eu errei mesmo Eu devia ter um profissional Cuidando Eu não tinha Não dava atenção Eu trabalhava fora Tinha que pagar conta Trabalhava como economista Pagava conta desse negócio E não dei atenção devida Isso foi de 98 98 2002 A 2009 98 a 2009 2002 Que teve reflexos Depois Que foi em frente Porque aquilo vai tocando São altos Você nunca consegue Desaparecer Se tiver humildade Reconhecer Todo mundo pode errar Se eu soubesse hoje O que eu Eu fui várias vezes Ia funcionar diferente Eu não ia aceitar primeiro Ah eu vou trazer 10 mil passarinhos Eu falei Não traz não Eu não tenho condição De albergar Mas era um começo de vida Onde eu era economista Isso me tornou um biólogo Então é mão apalmatória Eu errei mesmo Agora isso não faz Com que eu não seja Um cara que entenda O problema É mais ou menos Você já foi autuado Já dirigiu Já foi autuado alguma vez Nunca Você dirige Motorista responsável Nunca foi autuado na vida Você Olha o cabelo dele Olha o cabelo dele Olha o cabelo dele Quem dirige um carro Já foi autuado alguma vez Isso não faz você Incapaz de dirigir um carro Você simplesmente Tem que é isso Só isso Ô Richard Eu queria agradecer Sua presença aqui É o Alemuleque Obrigado Bom pra trazer esse assunto Obrigado Obrigado por trazer esse assunto O espírito da transparência Uma coisa que eu não tenho Eu tenho medo não Transparência Aqui nós colocamos Os espigos Exatamente Muito bem O Instagram do Richard É Richard Selvagem Você entra lá O Richard Rasmussen Conversou com a gente Biólogo, economista Sabe tudo aí De ambiente A gente é fã dele Na televisão Tá trocando uma ideia Aqui com a gente Obrigado viu Richard Imagina Obrigado vocês pelo espaço Cara Sou fã de tudo aqui Do programa Então vocês podem contar comigo Desculpa o atraso Imagina Um abração Você mandou bem Nós vai ali Nós só vai ali e volta Nós só vai ali e volta já Pânico Muito bem meus amores Vamos embora Tem show? Tem show? Manteiga Só uma coisa O Sammy que é um cara pesquisador Você é uma mentirosa Obviamente O Brasil já sabe Você falou a data Do aniversário da sua amiga E o Sammy É um cara que pesquisa E tem número Checagem de dados É um serviço Ela falou errado Fala que é grande amigo É fevereiro Você falou novembro Não sabe É aniversário da amiga Não sabe Não sabe Você vim Minha amiga É dinis Dinis Querida Lá no chateau Da dinis Você não pisa É chateau Não é nem em casa Você fica na área de serviço No máximo Não É minha amiga Ela vai só no pão de açúcar Gosto muito bela Isso Não, bela Tem o santa luzinha E tem lá o pão de açúcar E ela quer dar carteirada No pão de açúcar Isso Ela tem o cartãozinho Você não me provoca Você não me provoca Você não me provoca O selinho O selinho do pão de açúcar O selinho veio O seu selinho já tá gasto Querida Não tem selinho mais não Pra cima de nós não Tem selinho mais Acabou o selinho Aqui não Aqui não Aqui tem certo Aqui de patos Aqui é A gente se checa Eu vou pedir pra Ana Paula Me mandar uma mensagem Eu vou colocar aqui pra vocês Falou mal Falou mal da Luísa Mel Você falou mal da Luísa Mel Aqui Desculpa A Ana Paula é minha amiga 20 anos E eu vou proteger A Ana Paula Porque eu sou amiga dela E eu sei o trabalho dela Ela faz um trabalho sério Acabou o selinho Acabou o selinho O selinho ainda tem Porque eu faço compra lá E ele existe Deixa só o Rogério Morgado Hoje E o cabal E o cabal Teatro Rendaçãs E tem a lista especial E o cabal Arroba Rogério Morgado Hoje teremos Vitor Camejo E também O Ed Gama Do UTC Que todo mundo conhece Hoje Só entrar lá Arroba Rogério Morgado E outras informações também Pro show do dia 12 Talkie Show Ao vivo Teatro Rendaçãs Afonso Padilha Vai ser o entrevistado Muito obrigado Sim Já tá Já tá Meia casa já Então vamos encher Vamos encher No arroba Programa Pânico Tem o Valsir O Caçador de Vios No Instagram Vê de Valsir Entra lá Dá uma Uma olhada Eu vou assistir Depois eu vou ler os comentários Não faz isso não Só assiste o vídeo E tenha a sua opinião Não É bom É uma meia dúzia lá É arroba Programa Pânico E tem que se inscrever Se inscrever Ativa a notificação Assiste o vídeo Dá o like Comenta, compartilha Show de bola Arroba Programa Pânico No Youtube Exatamente Vambora Vambora Graças a Deus Amanhã você vai ver O que eu vou comer de carne Agora Mal passado Só uma pisteca Numa mila Sete pedaços de bife Hoje eu vou comer fígado Eu vou Credo É ruim Fogra Fogra é bom Eu tenho os gancinhos Fogra é bom Fogra é bom Puta Fogra é bom Eu adoro A imitação do Enílio Sabe o fole Sabe o fole O cara põe comida no fole Faz assim Júliação Hoje vai ter foca Churrasco Churrasco vegano É uma judiação Fica com o fígado O fígado fica maior que o ganso Os caras são maldouros Eu vou comer uma picanha suína Picanha suína É bom Maravilhoso Maravilhosa Limãozinho Hoje é feijoada Olha gente Tudo de bom Amanhã a gente tá de volta aqui na Jovem Pan E vamos ver se o Samy acerta aí Podem cobrar Onde tá isso? O bolão E o palpite pro jogo de hoje É isso já foi no primeiro bloco Esse campo é querido Se eu entrar no futscience.com Tem todos os palpites Boa E eu posso aprender? Não Eu só falo as porcentagens Ah vou entrar lá Fazer o salão do morgado É o salão do bolão Tchau gente Até amanhã Tchau Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo